Oi pessoal, aqui é a Fran e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita nova. Como a proposta do canal é confeitaria e comida caseira, hoje nós vamos passar para vocês uma receita que é tradicional aqui da família. É um bolo salgado de frango e eu espero que vocês gostem bastante dessa receita. Então vamos anotar os ingredientes. O primeiro de tudo é cozinhar na panela de pressão peito de frango. Eu tenho aqui 1kg de peito de frango e vou estar desfiando com a minha batedeira mesmo. Vocês podem desfiar a mão se vocês fizerem. Mas para quem tem esse tipo de batedeira eu indico porque é super rápido, não dá nada de trabalho para a gente finalizar essa parte de desfiar. Então agora já com o nosso frango completamente desfiado, vocês vão precisar também de 2 cenouras médias raladinhas, meio pimentão picado, bem pequenininho, 1 cebola média picada, 3 dentes de alho picado e cebolinha de cheiro a gosto. E na panela primeiro nós vamos colocar a cebola e depois o alho e vamos levar ao fogo para dar uma refogada. Música Música Eu coloco em média também. em 3 colheres de sopa de óleo, tá? Para refogar. Música E eu vou colocar nessa receita um pouquinho de pimenta dedo de moça, que é opcional. Eu sei que tem gente que não gosta de pimenta, ela praticamente some na receita, mas para quem quiser colocar, fique à vontade porque fica gostoso e para quem não gosta, não precisa colocar. Música Agora eu vou acrescentar o pimentão. Eu estou utilizando de tempero também, um cubo de caldo de galinha, que também se você quiser retirar, pode acrescentar somente o sal, mas eu gosto do tempero dele, vou colocar um cubo de caldo de galinha. Música Vamos adicionar a cenoura. Música E agora nós vamos adicionar o frango. E vai misturando, porque assim o tempero pega melhor no frango também, tá? Música Depois vocês adicionam uma embalagem de molho de tomate, da preferência de vocês. Música Mexe mais um pouquinho e coloca um pouco de água, tá? Para umedecer um pouco o frango. Música Depois eu vou adicionar alguns pedacinhos de azeitona e o cheiro verde. O legal dessa receita, pessoal, é não deixar que o frango fique muito molhado, não coloque muito molho, porque na hora que a gente for adicionar a maionese, pode ficar mole demais e umedecer muito o pão. Façam a média, então, de mais ou menos uma embalagem de molho para cada quilo de frango. E me conta aqui nos comentários como é a receita de vocês e quem sabe em algum momento eu posso repetir aqui no canal para vocês. E se tiver também alguma outra receita salgada que vocês queiram ver aqui no canal, basta vocês colocarem aqui para mim nos comentários que a gente vai tentar fazer. E aí, depois de ter colocado todos os ingredientes, experimentem, vejam se está bom de sal para vocês. E tem gente, eu sei, que gosta de tudo mais temperado, tem gente que gosta mais suave, então, se vocês gostarem mais temperado, podem colocar um pouquinho mais de sal. Para mim, assim, já ficou ótimo. Passem o frango para um bol, para uma vasilha, tampem e deixem esfriar completamente, porque nós vamos acrescentar maionese a essa receita e ele não pode estar quente. Eu sei que tem supermercado que vendem os pães de forma já sem essa casquinha da beirada que eu estou mostrando para vocês, retirando, mas para ficar um pouco mais em conta, eu faço isso daí, eu pego o pão de forma e recorto. Porque aquele pão de forma que já vem cortado, ele é um pouco mais caro, eu acho que não compensa muito, mas se vocês quiserem comprar ele, pode comprar, mas estou mostrando para vocês uma alternativa para deixar a receita de vocês mais em conta. E se vocês quiserem, ainda podem aproveitar essas beiradinhas que a gente está tirando do pão, pode deixar ele secar em temperatura ambiente, até ele ficar bem durinho e sequinho. Depois vocês podem bater no liquidificador ou num processador e fazer a farinha de rosca e utilizar em outras receitas. Eu adicionei em média 400 gramas de maionese na nossa mistura de frango para dar uma umedecida nesse frango e a gente não precisa molhar o pão, tá? E fica muito mais gostoso fazer assim. Façam na casa de vocês, voltem aqui para me contar o que vocês acharam dessa receita. Claro que toda receita tem seus segredinhos, né, pessoal? O segredo dessa receita é não deixar que o frango fique muito mole. Então vocês precisam sentir como que está a receita de vocês e acrescentar uma quantidade de maionese que vai umedecer o pão, mas não vai deixar ele completamente mole, tá? Porque a gente precisa de estrutura nesse bolo também. Então agora na montagem do nosso bolo eu vou estar colocando um plástico na nossa forma para ficar mais fácil depois para a gente virar. E aí você vai colocando o pão dentro da forma de uma forma que complexe todo o fundo dela. Se faltar algum pedacinho vocês podem cortar o pão ao meio. E aí Legenda Adriana Zanotto E agora nós vamos espalhar o frango em cima do pão. Como eu falei para vocês, não precisa umedecer esse pão, porque nós já colocamos a maionese no frango e deixamos esse frango um pouco mais molhadinho para que ele faça esse papel de umedecer o nosso pão de forma. No meu bolo eu vou estar fazendo três camadas de recheio, então eu passo uma camada fina do frango, não precisa passar uma camada muito grossa, mas se vocês forem colocar somente duas camadas, então vocês podem colocar um pouco mais. E para vocês que são novos no canal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando das nossas receitas. E para vocês que já estão aqui conosco há algum tempo, deixe o like de vocês no vídeo, ajuda o canal a crescer. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Dá uma olhada na descrição do vídeo que tem as redes sociais do Flor de Farinha. Aproveita para nos seguir lá no Instagram, que é flordefarinha.canal E se vocês fizerem alguma das receitas do canal, marque a gente lá no Instagram para que a gente possa estar vendo as receitas de vocês. E também tem o nosso e-mail aqui na descrição. Vocês podem estar mandando uma foto do trabalho de vocês para a gente, colocando lá no Facebook também. Nós adoramos ver as fotos de vocês, tá bom? E para quem está se perguntando se eu faço esse bolo para vender, não, pessoal, eu não faço esse bolo para vender, é para consumo mesmo, tá? Eu não saberia dizer para vocês quanto sairia um bolo desse, mas se vocês quiserem fazer uma média para vender esse tipo de bolo, porque eu sei que tem muita gente que vende bolo de frango, basta vocês multiplicarem por três o que vocês utilizaram na receita, tá? Assim vocês terão a média do preço do bolo. Tem muita gente que faz para vender as fatias, né, em pedaços, na verdade, e também faz o bolo inteiro para vender. Então, nesse caso, façam assim. Anotem os ingredientes que vocês gastaram, né, e aí vocês multiplicam por três, tá ok? E aí vocês levem o bolo para a geladeira tampado, tá? Porque a geladeira, ela tira a umidade do pão. Então, deixa bem tampadinho, por mais ou menos umas três horas, para que esse bolo fique bem geladinho, depois a gente vai confeitá-lo. E olha aí, pessoal, que legal! Nosso bolo ficou mais ou menos três horas na geladeira, e eu desenformei ele, ele fica bem perfeitinho no formato da minha forma, né? E fica muito mais fácil para a gente poder confeitar. E agora eu vou passar a maionese em volta de todo o nosso bolo, tá? Eu cobro ele somente com maionese, que é o que eu mais gosto, pessoal, da minha casa também. Então, vocês podem estar cobrindo ele com maionese, e eu gastei mais ou menos um tubo e meio para passar em cima do bolo e confeitar. E agora eu vou passar a maionese, eu vou fazer um trabalhinho com bico de confeitar em volta do bolo. Estou utilizando o bico da 1M da Wilton, tá? Utilize o bico que vocês tiverem, para deixar só o nosso bolo um pouco mais bonito, porque o que importa mesmo é que ele esteja bem gostoso. E a batata palha tem tudo a ver com essa receita, pessoal. Não pode faltar, espalhe um pouquinho de batata palha por cima. Eu vou colocar também um pouquinho na lateral, então incluo na receita de vocês, tá? A batata palha, porque combina muito bem com esse bolo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E agora chegou aquele momento de experimentar essa receita deliciosa. Eu garanto para vocês que vocês vão adorar. Olha que bolo mais lindo, que receita mais gostosa. Olha o recheio como fica saboroso, molhadinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês no vídeo. Acompanhe o canal, pessoal. Compartilhe com os amigos de vocês nas redes sociais, tá? E não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, flordefarinha.canal. E a gente se vê em breve. Até mais!